É o NebVeg Voando Voando, uau Largou o playboy safado Já deixou ele de lado No barraco se abriu pra mim Taque fogo no balado Fumaça subiu no quarto agora Sem tentar nem surfar sim Tá milhão, tá chacando Com olhos vermelhos e a maldade rolando Por favor não espalha pro que eu tô namorando Fica na cama molhada só me esperando Vai se for só um lanço, vem sentando Vai, 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 vai Vai, vai, e lisa, e quica, rica, rica Vai, e lisa, e quica, rica, rica Vai, e lisa, e quica, rica, rica Vai, e lisa, e quica, rica, 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 rica É o Nedved Voando, voando, uau Largou o playboy safado Já deixou ele de lado No barraco se abriu pra mim Pra ter fogo no bolado Fumaça subiu no quarto Agora senta eitando em sofacinho Tá milhão, tá chapando Com olhos vermelhos e a maldade rolando Por favor não espalha porque eu tô namorando Fica na cama molhada só me esperando Vai se for só um lanço, vem sentando Vai, e lisa, e quica, rica, rica Vai, e lisa, e quica, rica, rica Vai, e lisa, e quica, rica, rica Vem, 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 Tchau.